Fala galera, beleza? Vamos lá, como vocês estão vendo de fundo uma coisa muito estranha, não é? Warface, mas peraí, Warface não estava, não tinha morrido? Então vamos lá, essa semana aí, semana ou semana passada, eu não lembro, acho que foi semana, não. Semana retrasada ou semana passada, a level up soltou em uma atualização, né? Que trouxe um netcode melhor, pelo menos foi o que me falaram, porque eu não fazia ideia disso aí, eu já tinha me desligado aqui totalmente de qualquer coisa do Warface, que tinha saído das páginas, tinha vendido minha conta, sim, eu vendi minha conta, foda-se, não tem que a level up falar não, porque a conta é minha, eu criei, então foda-se, eu vendi mesmo. Aí, é, é, eu estava rodando pelo YouTube, aí eu vi o vídeo do Gameplay RJ, né, jogando Warface, e cara, tipo, o estilo estava contando muito bem, mano, eu pensei, porra, será que o Warface está bom? Aí eu fui falar com uma amiga minha que joga, ela falou que o jogo estava bom, o jogo tinha melhorado, aí eu fiquei pensando, caralho, será que eu volto a jogar? Mas, aí, mas, peraí, eu não tenho mais conta, o que eu vou fazer agora? Eu não vou começar uma conta do zero, mano, porque é foda, né? Aí eu pensei, mano, foda-se, vamos ver se o jogo está bom. Então, eu baixei o jogo, criei uma conta, eu, é, pra quem não sabe, a Rickst, né, que é uma das, que é a, vamos dizer assim, a principal patrocinadora do Crossfire, né, Ela, se você vai no site dela e você coloca, você compra lá, né, o dinheiro do jogo por lá, é, lá você pode comprar também pro Warface. E como eu compro muito por cartão spin, é, do Crossfire, então eu ganho muito ponto na Rickst, eu vou acumulando, vou acumulando, acumulando, aí daqui chegou que eu tinha, é, ponto suficiente pra tirar 70 reais, e eu tirei e coloquei no jogo, né, coloquei no Warface, no caso. Eu coloquei 70k de cash no Warface, não, foi 60, é, foi 60, e... Se eu fizer 60, deu quase 70, por causa que não é só 40 e 20k, entendeu? Foi, é, é, 41 e 700 e 21 em alguma coisa. Beleza, aí eu fui lá, é, joguei no Mods Warbox, E como vocês podem ver, eu peguei, finalmente, desde o começo do Warface, desde lá, até quando chegou, que era só um beta, que eu jogo essa porra, quando veio a primeira Warbox, se eu não me engano, né, foi a FN SkrH, né, como vocês já estão vendo ela aí, Desde aquela época eu queria essa desgraça dessa arma, e eu não pegava. Quando veio ela, quando anunciaram que viria ela, Gold, mano, eu juntei uma puta grana, eu coloquei 200k de cash na época que não peguei. Eu peguei a Scout, Gold e a normal, eu peguei a M16, Gold e a normal, peguei a SIG, peguei a X308, eu peguei, se eu não me engano, na mesma época, veio também por um tempo, né, a A12, eu peguei ela com uma caixa, que foi os últimos 2k de cash que tinha sobrado, eu peguei ela com uma caixa, eu peguei a CZ normal, a CZ alto, né, que tá aí no Crossfire, ela não Warface até hoje, eu peguei a CZ, eu peguei a Para, eu peguei 3 Para normal, e eu não peguei essa merda dessa SkyH. Aí eu tô jogando lá, mano, eu joguei na Scout, não peguei nada, eu joguei na M16, não peguei nada, eu joguei na SIG, não peguei nada. Aí eu falei, mano, foda-se, eu vou jogar esses últimos, esses últimos, eu lembro, acho que tinha uns 25, 30k de cash, vou jogar esses últimos aqui na FN SkyH, né, vai que, né, porra, a esperança é o último que morre. Eu fui, bati 5 caixas, ela veio na primeira. Quando a pessoa é pra ser cagada, ela é. Mas não é sobre isso que eu quero falar na gameplay, ha! Bom, falando da gameplay, vocês podem ver, mano, a FN SkyH é uma boa pra caralho, velho. Só que é foda que eu não tenho muita, não tenho modificação praticamente nenhuma, né, porque eu comecei a contar, nesse dia aí que eu gravei, que eu não lembro quando foi, acho que foi sexta ou sábado, que eu baixei, é, foi sexta ou sábado, que eu comecei essa conta aí, que eu criei essa conta, né. Aí, mano, assim, o jogo tá, tá bom, cara, o jogo tá bom, só que às vezes, porque agora ele ficou muito pesado, né, então, o meu PC não tá aguentando tanto, ainda mais que o meu PC já é ruim, né, ele já quase, já quase foi pro saco uma vez, uma não, né, várias, mas, quase foi pro saco definitivamente dessa vez, então, mesmo que tenha havano, dá pra jogar bem, mano, eu acho que se eu tivesse, todas as modificações, tivesse a empunhadura avançada, o corda-chamas lá, e tivesse a, a mira 2x, aquela mirazinha lá, holográfica, não, não é holográfico, é a Red Dot, a gente chama de Red Dot, eu esqueci o nome, como é que tá no jogo, Atruglo, se eu tivesse Atruglo, eu acho que, mano, eu acho que eu teria feito uns, 40 e poucos, quase 50 aí, brincando, porque, porra, de M16 eu conseguia fazer bem mais, e M16 ela não mata tão rápido, ela mata bem rápido na cabeça, mas é, os caras H, tem 20 balas, mas ela mata bem rápido também no corpo, né, acho que são só 3 tiros, 3 ou 2 tiros, dependendo do local, mas quantos, eu acho que já dá pra ver, né, porque o jogo tá bom, mano, o Hit Red tá bom, o Net Code tá da hora, eu não me vi muitas vezes teleportando, só uma vez, tendo aquele bug, né, que você vai subir no local, se o cara tenta subir junto, acontece um bug, você, só você, né, é jogado pra trás, só isso, mas, de conexão, eu não senti nada, mesmo com o Wi-Fi no celular ligado, ouvindo música no YouTube, no computador mesmo, e jogando, eu não senti peso nenhum, eu jogava com, 4 ou 5 barrinhas, caiu pra 3 só, tipo, não tem muita diferença, e tá estabilizado em 3, tipo, não cai nem sobe, então, não é bom, e também não é ruim, vamos dizer assim, né, então, é isso, o Warface foi ressuscitado, né, e eu vou tá tentando trazer, é, mais gameplays, né, assim que eu conseguir, e, beleza, é isso, se curtiu, é, sei lá, se curtiu, um pouco desse vídeo aqui, né, deixe seu gostei, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, isso é muito importante, compartilhe o vídeo, não, peraí, deixar o gostei, é muito importante, deixar o comentário, é importante, pra saber, o que que tá, o que que vocês estão achando, tem que explicar muito bem, que, às vezes pode, parecer, é, vamos lá, inscreva-se no canal, deixe seu like, que é muito importante, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, e, inscreva-se no canal, valeu, falou, e até a próxima, fui!